O problema é que as vezes você vira não dá tempo de voltar, igual eu fiz lá, o barbeirante. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Vem pra cá, Bruna. Vem pra cá, Bruna. Nossa! Aí, agora fica legal. Já já ela sai da nossa cabeça com esse barato aí. Agora fica legal. Vai!